Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedades. Muito obrigada por estar aqui no meu canal. Já se inscreveu no meu canal, não? Criatura, o que está esperando? Se inscreva, deixa um joinha para mim. Ah, não se esqueça de tocar o sininho para receber as notificações. Hoje eu vou passar para vocês a quinta dica de alimentos com poucas calorias. Já foram quatro. Quatro dicas. Você não viu? Não viu as anteriores? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, hoje o escolhido foi o pepino. Esse daqui é o pepino japonês. Esse, o pepino caipira. E esse, olha que grande. Esse daqui é o mini pepino, o mini pepino. Existe, acredito, umas dez qualidades de pepino. Eu vou usar esse hoje para minhas receitas, tá? São três receitas. Não saia daí. Fique até o fim, tá? Você sabia que o pepino é pobre em calorias? Isso mesmo. Tem muito poucas calorias. E tem muita água. Então ele faz bem para a pele, para o cabelo, para as unhas. E também ele tem muito potássio e faz bem para o coração. Isso mesmo. Primeiro eu vou fazer uma receita com o pepino japonês. Eu vou fazer uma salada. Vou apenas lavar bem. Não vou tirar a casca. Luz, mas vai comer a casca do pepino? Sim, gente. A casca do pepino, ela tem uma enzima que auxilia na digestão. É muito importante fazer com a casca. Então não vou retirar a casca. Vamos lá? Vamos ver como eu vou fazer a minha receita? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou da salada de pepino? Gente, essa salada fica deliciosa e é muito rápido para fazer, é muito prático. Tenho certeza que sua família vai gostar. Não se esqueça, não tire a casca do pepino, tá? Porque daí você vai ter uma boa digestão. Porque o enzima que tem na casca do pepino é que vai ajudar você na digestão, tá? Gente, agora eu vou fazer uma conserva de pepino. Chegou a hora do mini pepino. Vamos lá? Vamos preparar a conserva? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, achou que tinha terminado? Não, eu disse três receitas, não foi? Eu não disse três receitas? Eu acho que eu disse, né? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer um suco. Suco de pepino, caipira, com maçã e limão. Vamos lá? Eu não vou coar porque eu quero aproveitar tudo, quero aproveitar as fibras que você quiser coar, eu prefiro tomar assim, uma delícia gente, eu gosto muito, quando chegar a hora da refeição eu não vou estar com tanta fome, serviço.